O que vocês querem? Ei, nego O que vocês querem? É banana, né? Tá, calma Vou dar Calma, negão Pera aí Vou descascar aqui Fica frio aí Ô, Schoistag, você também quer? Primeiro pra pequeno, ó Tá, negão Cachorro comedor de banana Eu tô louco Faz aquele escândalo todo Pra ganhar banana Ô, pateta Toma aí Não, vou te contar Só eu pra dar banana pra cachorro Toma aí, negão Deu pra bola Valeu? Sossega agora? Show